Estamos de volta com a cobertura do dia do diplomata. Daqui a pouco, o presidente da República, Michel Temer, discursa na cerimônia de formatura da turma do Instituto Rio Branco. Alunos que estudaram no período de 2016 a 2018. E um assunto interessante. O Palácio do Itamaraty, sede da diplomacia brasileira, chama a atenção de quem visita a capital do país. A arquitetura do local, os móveis, os tapetes e todo o design foi pensado como ferramenta da diplomacia. E para mostrar tudo isso ao público, uma exposição faz uma viagem pela história da política externa brasileira. Veja só. Uma viagem ao passado, onde a arte e a diplomacia caminham lado a lado. São móveis, quadros, tapeçarias que fazem parte da história do Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério de Relações Exteriores. E essa história começa há mais de 200 anos. Essas cadeiras e escrivaninhas, por exemplo, foram construídas no século XVIII, assim como o trono do bispo de Mariana e do ouvidor de Sabará. A exposição mostra três momentos diferentes da política externa. O primeiro, em 1902, com o Barão do Rio Branco, quando a sede ainda era na capital do Rio de Janeiro. Ele coordenou uma série de reformas no interior do Palácio, na capital fluminense. A segunda parte foi em 1930, quando Otávio Mangabeira encomendou uma série de imóveis que divulgasse a indústria e a madeira no Brasil. O terceiro momento é a construção deste Palácio do Itamaraty, a partir de 1960, na nova capital, Brasília. Nesta época, o Brasil passava por um período de efervescência cultural. Na música, era tempo de bossa nova. No mobiliário, o grande nome do design brasileiro era Sérgio Rodrigues. Aqui está uma mesa de trabalho, uma poltrona e os outros móveis, todos eles desenhados. Pelo artista Sérgio Rodrigues. Aqui, no Palácio projetado por Oscar Niemeyer, quem vier para a exposição vai encontrar também peças de Bernardo Figueiredo, outro importante design de móveis. As tapeçarias de Madeleine Colasso são inspiradas na fauna e na flora brasileira. Outra preciosidade é a escrivaninha, usada pelo escritor Guimarães Rosa, quando ele era diplomata. É possível ainda ver de pertinho como eram as máquinas de escrever, os telefones e até o primeiro computador usado no ministério. Uma forma de mostrar para os visitantes peças exclusivas e que, geralmente, ficam dentro dos gabinetes. O Itamaraty, desde o Barão do Rio Branco, criou uma política de investir no design como ferramenta da diplomacia e das três funções do diplomata, representar, negociar e informar. O Palácio Itamaraty de Brasília é um projeto integrado da arquitetura ao design gráfico. Tudo foi pensado conjuntamente e pensado especificamente para auxiliar o Ministério das Relações Exteriores no desempenho de suas funções. Para o ministro, a exposição é uma forma de apontar como a cultura pode influenciar nas relações com os outros países. Todos os visitantes que aqui chegam vêm no prédio do Itamaraty, vêm na decoração, vêm no mobiliário. A força da criatividade, do talento dos brasileiros, que é um atributo importante na projeção internacional do Brasil. E se a visita ao Palácio do Itamaraty, com todas essas belezas, não for suficiente, basta se aproximar da janela e aproveitar a vista. Vale a pena ver de perto. A exposição fica aberta ao público até o dia 27 de maio. As visitas são guiadas e, por isso, a recomendação é agendar com antecedência pelos contatos que aparecem aí na sua tela. Lembrando que a TVNBR vai transmitir ao vivo daqui a pouco o discurso do presidente durante a comemoração do Dia do Diplomata. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho